I'll be there for you, cause you're there for me too I'll be there for you, cause you're there for me too I'll be there for you, cause you're there for me too I'll be there for you, cause you're there for me too I'll be there for you too So, these are the products that I want to show you today Maybe I forget of one or the other, but the majority are here And I want to show you I'll start talking about a product that I don't have more But it's just amazing, I've already told you That is my hydratant pre-make favorite, that is the gel cream The LF Pro I love the hydratant, I think it's perfect for makeup Because it doesn't interfere in the texture of the base It doesn't interfere in anything It will hydrate your skin, leave your skin super macia Aveludada To receive makeup So, until the last one And as soon as I get the opportunity, I'll buy it again Because it's just perfect Now I'll talk about this base This base here, I don't have to I lost my account of how many times I bought this base here That is the True Matte The L'Oreal This one here is a little more clear It's my winter It's my winter It's the N3 And I love this base Because it's a super fine It has medium A great co dental And it's not It seems to be perfect to know The Lines on the background So, like they don't show the eyes This base, for the durability It's super resistent To water So, it's love It's a pot I love this base I've always said it You can't do it This, I'll never see the same Because it's one of my favorites favoritas da vida, eu amo muito o próximo produto é um delineador gente, que eu já comprei outro, que eu não quero esperar nem acabar, sabe? o meu outro já tá no finzinho, então eu comprei um novo que é esse delineador da Essence esse aqui, tira print pra ver se vocês encontram aí no Brasil gente, ele é simplesmente maravilhoso é o Super Preciser Eyeliner ele é de longa duração e a prova d'água, gente ele é muito resistente sabe aquele produto que você vai confiar sabe que você vai aplicar e você vai ficar despreocupada é ele, e o que eu mais amo nesse produto é o aplicador eu nunca tive nenhum aplicador tão fininho como esse parece uma agulha, que eu sempre falo pra vocês e é super fácil sabe, de você desenhar o delineado, então esse aqui se tornou o meu delineador líquido favorito da vida porque ele é super baratinho gente, ele custa em torno de 4 dólares ele é super baratinho sabe aquele produto que não promete nada e entrega tudo? é ele, gente ele é muito barato e ele é maravilhoso então, ele é um produto incrível que eu indico de olhos fechados pra vocês outra base que acabou eu cortei o topo dela pra usar até a última gotinha e eu comprei outra que é a base da Nina Secrets eu amo essa base, gente essa base é incrível pro dia a dia é a Hydra Glow, tá? ela é incrível pro dia a dia minha cor é a 10 ela fica um tiquinho escura mas eu consigo usar tranquilamente tá? ela não é aquele match perfeito mas eu consigo usar ela tranquilamente é uma base maravilhosa pro dia a dia sabe? ela tem uma cobertura assim de leve pra média ela é super bonita na pele aquela pele bem refrescante sabe aquela pele tipo que você passa a base e não parece que você tá de base sabe? ela é muito bonita na pele eu gosto demais dela então assim usei até a última gota cortei a tampa e comprei outra porque eu amo de paixão é uma base perfeita pro dia a dia sabe? outro produto que vocês não aguentam mais me ouvir falar dele mas eu preciso falar a verdade gente ele tem que estar nesse vídeo justamente por isso que é o protetor solar da Biore esse aqui o Aqua Rich ele fica refletindo mas é o Aqua Rich tá? ele é maravilhoso já falei pra vocês eu já tive problemas com muitos protetores que ardiam muito os meus olhos e ele não gente ele é super gentil na pele ele é um gelzinho ele não fica branco ele não arde os olhos ele é simplesmente perfeito pra mim é o melhor protetor solar que eu já usei na vida e eu já perdi a conta de quantas vezes eu já comprei sabe? porque eu sempre compro de dois em dois justamente pra não ficar sem ele porque eu amo de paixão ele tem fator de proteção 50 então ele é incrível ele também é maravilhoso pra usar com a maquiagem gente assim, sabe? aquele produto que não vai interferir na textura da sua base não vai interferir no acabamento da sua pele ele é extremamente fino exatamente como se fosse uma aguinha sabe? você aplica ele assim que você espalha ele já tipo desaparece ele vira tipo uma água na sua pele isso é sensacional pra um protetor solar gente isso pra mim é inovador demais, sabe? agora vamos falar de corretivos hoje tenho dois pra falar pra vocês que eu usei até a última gota o primeiro é esse aqui que é o da Jessica Make gente, vocês estão vendo aqui que já tá raspado aqui, eu já tirei o dosador dele eu já fiz de um tudo pra usar até a última gota mesmo que é o corretivo da Jessica Make vocês sabem, né? esse aqui é na cor 2 e eu uso a cor 2 misturada com a cor 1 mas eu uso mais a cor 2 do que a cor 1 então eu ainda tenho a cor 1 e a minha 2 acabou mas assim, gente assim que eu tiver oportunidade também eu vou comprar outro porque eu acho ele maravilhoso ele é um corretivo de altíssima cobertura muito poderoso, sabe? então assim, tem dias que a minha olheira eu tenho muita olheira gente, muita olheira mesmo a minha olheira é amarronzada, sabe? então tem dias assim, quando eu não durmo bem ou tipo, quando eu tenho enxaqueca a minha olheira ela fica absurdamente pigmentada então esse corretivo é o que me salvava, gente porque ele é muito a cobertura dele é absurda, sabe? e ele deixa a pele aqui apesar dele ser um corretivo mais grossinho de alta cobertura ele não deixa um aspecto grosseiro aqui abaixo dos olhos então é um corretivo que ganhou meu coração assim, total eu amei demais e com certeza assim que der eu vou comprar outro e o outro corretivo que eu amo muito também que esse eu já comprei outro porque eu tenho mais facilidade de comprar porque eu compro aqui mesmo que é esse aqui, gente que é o corretivo da Elf esse aqui é na versão mate, tá? a minha cor é a Light Beige, ó pra vocês verem como eu não estou mentindo eu já comprei outro porque esse aqui acabou também usei até a última gota, ó que corretivo maravilhoso ele tem aquele aplicadorzão aqui, gente eu já tirei o dosador só pra vocês verem ele tem aquele aplicadorzão, sabe? grande muito maravilhoso e eu confesso pra vocês que assim que eu comprei esse corretivo eu não gostei muito dele eu não sei porquê eu acho que sai pouco produto no aplicador, sabe? no início, assim quando ele tá muito cheio sai pouco produto no aplicador eu não gostei muito dele mas, gente depois de algumas semanas usando eu fiquei completamente rendida e apaixonada, sabe? então, assim é um corretivo perfeito pro dia a dia também ele cobre muito ele tem cobertura de média pra alta e ele dura muito na pele, sabe? ele é sequinho e ele é maravilhoso eu uso ele praticamente todos os dias pra economizar os outros porque esse aqui eu tenho acesso fácil, né? e os outros nem tanto mas esse corretivo pro dia a dia ele é maravilhoso porque eu aplico ele de manhã e eu vou tirar no fim da noite ele tá ali intacto, sabe? então é um corretivo maravilhoso também agora eu vou falar de um spray de maquiagem que não acabou mas eu já tô colocando ele pra jogo aqui nesse vídeo porque, gente? ele é simplesmente perfeito que é esse produto aqui Berry With Me da NYX já falei pra vocês várias vezes desse spray e eu continuo falando porque ele é maravilhoso, gente ele é um produto que é mil e uma utilidade você pode usar ele como primer pode usar também ele pra refrescar a sua maquiagem pra hidratar a pele e também ele fixa a maquiagem mas o que eu amo nele ele é super sequinho na pele então pra dias quentes ele é maravilhoso, sabe? então assim vou usar até a última gota e antes de acabar eu vou comprar outro porque não dá pra ficar sem ele é simplesmente perfeito, gente ele fixa a maquiagem lindamente deixa a pele super bonita nossa, ele é tudo de bom tudo de bom e pra finalizar um produtinho de unhas gente eu descobri esse produto aqui muito sem querer eu tava no Walmart na parte de esmaltes que eu sou gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês eu sou completamente viciada em esmaltes viciada eu não posso ver um standzinho uma mesinha com esmalte que eu tô lá enfiada olhando escolhendo a cor pra levar pra casa eu tenho muito esmalte eu sou muito viciada então se tem uma coisa que eu testo com muita frequência é esmalte e eu vi esse produto aqui e não dei muita coisa por ele porque é super baratinho é um e pouco, sabe? um dólar e pouquinho e a gente tem esse preconceito com as coisas mais baratinhas, né? e gente eu fiquei completamente surpreendida com esse produto aqui, ó que é da LA Colors que é uma marca extremamente barata aqui nos Estados Unidos ela é muito barata tanto de maquiagem quanto produtos pra unha é extremamente barato esse produto aqui é menos de 2 dólares, tá? e eu usei até a última gota e já comprei outro porque ele é simplesmente perfeito ele é um top coat tá? eu comprei assim sabe quando você pega você ah, tô precisando de um top coat achei ele e levei pra casa ele é um top coat que ele promete 10 dias de duração das suas unhas intactas e gente ele entrega isso e muito mais sério ele é um top coat mas ele é mais grosso sabe? ele não é aquele top coat super fininho como se fosse uma base não ele é mais grosso e além de deixar o esmalte muito mais brilhoso gente ele faz o esmalte durar intacto nas unhas por muito mais de 10 dias eu já fiquei 2 semanas com a unha intacta e eu só tirei porque a cutícula já tava crescendo eu já tava enjoada do esmalte, sabe? e eu fiquei chocada porque eu nunca testei nenhum top coat que me desse essa durabilidade sabe? e tipo sério no Walmart procura se vocês tiverem oportunidade menos de 2 dólares gente esse produtinho aqui ó ele é maravilhoso o melhor top coat que eu já usei sério o melhor que eu já usei amo de paixão então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deixem nos comentários qual produto que você usou até a última gotinha que eu também quero saber que assim a gente acaba trocando informações e dicas tá bom? eu espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha registrado não esquece de se inscrever e também de me seguir no Instagram e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos tá bom? um super beijo pra vocês e até amanhã tchau